Leandro, eu quero pegar até um gancho nisso que disse a Ju, porque tem uma frase específica da ministra na entrevista para a Revista Verja que resume exatamente esse temor em relação ao descrédito das denúncias, por exemplo, ela ter as suas falas ou acusações desmerecidas, ainda mais por se tratar de um ministro de Estado, cuja reputação inclusive não se discutia, era uma figura respeitada na academia, falo aqui do ministro Silvio Almeida, ex-ministro Silvio Almeida, e nessa entrevista a Aniele, portanto, deixa muito clara a dificuldade e os motivos exatamente para não ter levado à tona antes essas acusações. Diz ela, abro aspas aqui, ficamos com medo do descrédito, dos julgamentos como se fosse culpa nossa, nos sentimos questionadas e pressionadas, foi exatamente por esse processo que passei, mas não vou me culpar mais nem me arrepender de nada do que fiz, agem conforme meus valores, meu caráter e meus princípios, fecho aspas. De acordo com ela, Leandro, inclusive, os episódios de assédio supostamente cometidos por Silvio Almeida começaram já na transição, ela não tinha contato, como ela revela na entrevista, contato prévio com Silvio Almeida, antes de fazer parte ali da equipe de transição do governo de Jair Bolsonaro para o governo do presidente Lula. Então, eles teriam se conhecido ali, ela afirma que eles conheceram, portanto, exatamente nesse meio termo ali, entre os dois governos, no processo de transição entre as duas gestões, e foi lá, portanto, quase dois anos atrás que houve o primeiro episódio, o que denota, de fato, Leandro, a dificuldade por parte de mulheres, ainda mais se tem uma dificuldade desse tamanho por parte de uma ministra, imagina aquelas que não são amparadas por um cargo que, teoricamente, há de protegê-las. Portanto, é muito delicada a entrevista, de fato, uma entrevista muito dura, e, enfim, agora esperar, de fato, as investigações avançarem, há perspectiva ainda da oitiva, do depoimento do ex-ministro Silvio Almeida, e esperar que a justiça seja feita.